Equipe Green Cibarra, atleta, Mayune Ferreira, treitante, equipe Green Cibarra, compareciária de premiação. Atenção, atleta, já de sumo de Jerônimo, equipe Cibarra, atleta, ao bem de 120 do Santos, equipe Caio Terra. Atenção, Alexandre Ribeiro, da Xixi Xandão Ribeiro, Leonardo Bruno Paula, da Grace Paga, Reservo do Plano, do Rio Grande do Sul, área de aquecimento da ganadora 7. Atenção! Atenção! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.